Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui a curriola. O meu nome é Rauster Arruda e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nós estamos aqui no Cerrado Goiano, hoje é dia 20 de dezembro de 2020, estamos próximos do Natal. Olha só, estou andando aqui no Cerrado e encontrei essa árvore aqui e resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para quem não conhece, é a Polteira Ramiflora, a curriola, deixa eu dar um detalhe, ela é uma árvore, uma frutífera do Cerrado, tem bastante delas aqui na região de Goiás e ela é uma árvore, um fruto leitoso, ela tem um cheiro característico, um cheiro adocicado, é um fruto comestivo, esse aqui normalmente ele se desprende, ele cai ao solo, deixa eu mostrar como é que fica o solo para vocês. Olha só pessoal, está aqui, então está aqui, eles vão caindo ao solo, então fica desse, a gente encontra aqui, eu estava passeando por aqui, resolvi, estava coletando, então aqui, estou com a sacolinha aqui, estou coletando algumas, coletei alguns piquis também, então está aí, deixa eu mostrar um detalhe da folha, para quem não conhece, olha só, ela é uma árvore como você tem anteriormente, ela é leitosa, ela tem um látex, olha o detalhe da enervação, o verso da folha, e para quem não conhecia, a curriola, ela também, existem alguns outros nomes populares, como a bio de leite, mas o nome mais popular aqui, o nome mais comum na região de Goiás, é a curriola, olha o solo aqui pessoal, está vendo? Deixa eu mostrar um detalhe do tronco para vocês, olha só, ele é um tronco de casca áspera, como a maioria das árvores do cerrado, ela é um pouco tortuoso, ela pode chegar, acredito que em torno de 12, 15 metros de altura, essa árvore aqui, ela tem aproximadamente uns 6 metros de altura, então está aqui, deixa eu, olha só, a apresentação dos frutos na árvore, como é que ele é, olha aí pessoal, então ela tem, o tronco, ele tem essas estrias, e você está vendo, olha só, ele tem algumas estrias, achei interessante, está vendo aqui, e tem essas estrias, então está aí, para quem não conhecia a curriola, pessoal, no canal existem vários e vários outros vídeos, tá? Então fique à vontade, para você assistir, para você compartilhar, está aí, o intuito do canal é mostrar esses frutos, para você poder conhecer, e poder também preservar, é isso aí gente, se você gostou do vídeo, já vai dando aquele joinha, tá? E se inscreva no canal, está aqui, a curriola, a frutificação dela, ocorre nos meses de novembro, dezembro e janeiro, tá aí gente, muito obrigado, por você que acompanha o canal, por você que assiste os meus vídeos, é isso aí gente, tenham todos, uma excelente semana, e até a próxima, com a próxima semana, pessoal, olha só, a título de curiosidade, no interior, desse fruto aqui, eu não achei nenhum maduro, mas aqui no solo tem um que está rachado, olha só, tem um fruto, ele é, olha aqui, essa polpa, a gente come essa polpa com a sementinha, tem uma sementinha, que ela é envolta por uma polpa branca, então a gente come, tá? Tem um cheiro maravilhoso, tá? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal, valeu pessoal, excelente semana a todos!